Agora vamos continuar os nossos estudos sobre as sétimas Na verdade, demonstrando a sétima Se você pegou o bonde andando, é bom você voltar duas aulas atrás Que eu dei alguns conceitos básicos que vão te auxiliar ao entendimento Principalmente pegar algumas dicas sobre a ideia de sétima Que é um intervalo com algumas peculiaridades, principalmente em sua leitura Ou agora, para esse vídeo, os acordes naturais menores com sétima Dó menor com sétima Ré menor com sétima Mi menor com sétima Fá menor com sétima Sol menor com sétima Lá menor com sétima Aí é o melhor de todos, né? E si menor com sétima Próxima aula, sustenidos ou bemóis menores com sétima E aí é o melhor com sétima E aí é o melhor com sétima E aí é o melhor com sétima